Hoje é o dia da comunidade lusó-brasileira e aqui fica uma sugestão para amanhã na Casa do Brasil de Lisboa. É uma conversa que liga os 50 anos do 25 de Abril e a imigração com o I. Será às 6h30, terá a participação de Cíntia de Paula, Carlos Viana, Ana Paula Costa e José Leitão. A entrada é gratuita, há convívio e feijoada incluída, inscrições em casadobrasildelisboa.pt. E duas ideias para conhecer os jardins históricos do Porto. É o que se propõe com visitas guiadas em duas rotas. Uma delas é a Rota Botânica, que inclui o Jardim da Corduaria e o Parque das Virtudes. É uma oportunidade para conhecer melhor a história destes jardins, localizados numa zona do Porto que no século XIX destacou-se pela produção e comércio de plantas. Amanhã e dia 29, há visitas a começar às 3h na Farmácia do Hospital de Santo António. Depois há também a Rota Romântica, uma visita guiada aos Jardins do Palácio de Cristal, da Casa Taite e da Quinta da Macieirinha. Amanhã e 29 de Abril, às 10h da manhã, com o ponto de encontro a ser na entrada principal dos Jardins do Palácio de Cristal. Mais informações e inscrições em viralagenda.com. E o Festival de Poesia e Música de Foscoa celebra 40 anos, ao mesmo tempo que comemora os 50 anos do 25 de Abril. De amanhã a sábado há Poesia e Música nesta edição duplamente especial do Festival Literário Mais Antigo do País, que traz ao longo destes dias 38 iniciativas, que incluem exposições, leituras, teatro, concertos e até um comboio literário. As leituras e os encontros com os poetas, entre eles alguns que estiveram nas primeiras edições do Festival, como Miguel Serras Pereira, por exemplo, e Álvia Moreira, mas também a participação de Rosalice Branco ou Pedro Mechia, entre outros. Jorge Maximino, comissário do Festival de Poesia e Música de Foscoa, mas há mais. As sessões de leituras com os atores e o tributo a três poetas da liberdade para o dia 25 de Abril, durante a tarde, mas também debates sobre poesia nos dias 24 e 27, na área musical, assiná-lo ainda, as duas conversas de concerto no dia 24 com Rita Red Shoes e no dia 27 com Marta Verne. Toda a programação está em cm-foscoa.pt Estreou na semana passada e promete dar que falar, Guerra Civil é o novo filme de Alex Garland que nos leva aos Estados Unidos da América num futuro próximo, em que há precisamente uma Guerra Civil em curso, um filme que se passa então no campo de guerra, com repórteres no meio do conflito, e o presidente que se tornou num ditador, uma distopia com muito de pertinente para a atualidade e que está em exibição em muitas cidades, vamos ver se tem folgo para dizer todas, então cá vai. Viena do Castelo, Braga, Guarda, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria e também Santarém, Lisboa, Castelo do Branco, Setúbal, Évora Faro e nas Ilhas da Madeira e de São Miguel. Todos estes sítios têm Guerra Civil em exibição. E é tudo por hoje, um grande abraço e uma excelente semana. E é tudo por hoje, um grande abraço e um grande abraço.